Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Carrera e bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez então o Mod Pro Cyclist António Morgado. Como podemos ver então aqui mais um episódio e já estamos no final da temporada. Portanto, este episódio vai ser o fim da primeira temporada. Estamos a fazer a primeira temporada em 4 episódios, o que é incrível. Mas vai ser um episódio recheado de corridas. Portanto, começamos campeonatos nacionais contra a roja de estrada, a volta à Bulgária, 6 etapas, volta ao Luxemburgo, que será uma das grandes corridas desta temporada para nós. E depois ainda duas clássicas planas que provavelmente não nos vão dizer nada. Mas pelo menos então, duas corridas por etapas e os campeonatos do mundo. E claro, está também. Começaram as transferências, estamos no mês de Agosto. E portanto, vamos ver que propostas vamos ter, se ficamos na Agens ou se vamos para outra equipa. E começando os campeonatos do mundo contra a roja, parece que fomos escolhidos juntamente com Nelson Oliveira, João Almeida não foi dos escolhidos. Nós não temos muito contra a roja, aqui talvez 73, 72. Vamos lá ver então a partida, como é que vai correr. Claro que de todo que não somos favoritos nem lá perto, mas vamos tentar fazer o bom resultado. Vamos ver o objetivo do nosso treinador e ver como é que isto corre. E bem, contra a roja para António Morgado, estamos num dia zero, portanto não temos aqui aumento nenhum de atributos. E o objetivo do treinador aqui para nós hoje é fazer top 50. Portanto, vamos ver se conseguimos fazer isso, pois não será fácil, acredito eu. E bem, estamos para o último quilómetro, desde contra a roja, esta subida final. Eu guardei energia então para a subida final. E vamos lá ver António Morgado então agora, com muito esforço claro, mas é para dar tudo nesta subida final, a ver se fazemos o melhor tempo. No primeiro ponto de comentagem perdíamos 2 segundos. Claro que ainda só terminaram 3 ciclistas, nós somos o quarto e não conseguimos o melhor tempo. Portanto, desde logo, podemos ver que provavelmente as coisas não vão correr bem. 10 segundos então de Tom Scully e vamos ver no fim onde é que vamos ficar. E bem, temos surpresa então nestes campeonais do mundo. Garen Thomas a ser o novo campeão de Contra Relógios Mundial. Onde é que isto já se viu, mas a verdade é que aconteceu. Garen Thomas a vencer. E então vamos ver aqui António Morgado na 30ª posição. Portanto, objetivo mais que cumprido, top 50. E no final de contas, 30ª, não é nada mal para primeiro Contra Relógios individual num campeonato mundial. E bem, já nos chegou então aqui uma primeira proposta e é da Higgins Berman. Portanto, eu acho que temos de fazer já isto e arrumar com o assunto. É logo o primeiro contrato que temos aqui, a primeira proposta é logo da equipa onde estamos e sinceramente vamos continuar na equipa, pois eu acho que é o melhor. Como podemos ver aqui o plantel também, de momento, não é o mais forte, mas é dentro dos mais fortes que aqui estão. É tudo Continental Tour, não há nenhuma Pro Tour. Portanto, simplesmente vamos então continuar na Higgins Berman Axion para a próxima temporada. E temos agora a prova de estrada dos campeonatos do mundo. Esta é então a equipa de Portugal. Jónia Brandão, Rui Costa, Ruben Guerreiro, António Morgado e Nelson Oliveira. Sinceramente, aqui o melhor é Ruben Guerreiro, que não está em forma. Nós também não estamos em forma, portanto, provavelmente seremos um gregário. Não acredito que sejamos aqui uma carta branca, quase de certeza. Portanto, também o terreno bastante acidentado é dar o nosso melhor. E bem pessoal, que estamos no início dos campeonatos do mundo. E bem, o nosso trabalho então, como podemos ver, estamos na fuga. Temos o objetivo de estar o máximo tempo na fuga possível, pelo menos 190 km. Vamos ver se nos aguentamos. E portanto, é este o nosso trabalho. Já temos 30 km aqui do nosso objetivo. Vamos ver se nos aguentamos. E é este o nosso papel. Não há discussão de vitória nem perto disso. E temos novo campeão do mundo, está Adel Pogacar, a vencer então esta corrida. Pela primeira vez na sua carreira, pois até o momento da realidade não venceu. E portanto, está aqui então. Pogacar é o novo campeão mundial, que a Toschi II, Pitcock, Vingar e Adam Yates acabaram todos juntos. E claro então, Pogacar a ser o mais rápido. O nosso António Morgado não computou os 190 km de fuga. Esteve muito perto, o que é um ótimo resultado, mas mesmo assim não conseguimos. E depois ficámos totalmente para trás. Cheguei o game da corrida. Acabámos dentro do top 100, é verdade, mas mesmo ali há quem. 96º lugar. E portanto, foi este o resultado. Mas vamos ter uma nota positiva, exatamente, muito boa aqui, por parte do treinador. Pois, 171 de 190 km na fuga, não é nada mal. E vamos para a primeira corrida por etapas. Volta à Bulgária. 6 etapas. Média montanha, a maioria, começando a etapa 1, uma etapa plana para Sprinters. Etapa 2, média montanha, mas acaba numa descida ou num plano. Etapa 3, também é mais uma vez terminar de descer, mas aqui sim, tem uma ligeira subida final que pode fazer diferenças. Etapa 4, uma primeira categoria no fim, mas depois é praticamente a descer para a meta. Portanto, não sei se o ataque nesta subida poderá fazer diferença, pois ainda está longe da meta. E depois a etapa 5, uma etapa totalmente plana. E terminamos com alta montanha, uma categoria especial na etapa 6. Mas mais uma vez, está a mais de 20 km do fim da etapa. Depois é descer para a meta. Não sei se algum ataque aqui fará alguma diferença. A equipa que trazemos é Caspar Anderson, Jack Draghi, Emil Herzog, o nosso António Morgado, Darren Rafferty e Gonçalo Tavares. Como podemos ver, finalmente temos aqui atributos para Rafferty e Gonçalo Tavares. Ainda não conhecemos bem os outros 3 ciclistas, mas espero que entretanto consigamos isto. E agora, o que é isto? Contusões no braço para António Morgado. Esta parte escapou-me, verdade seja dita, mas parece estando aqui com uma pequena lesão. Espero que não seja nada demais. E depois nós estamos agora a ganhar forma para a volta ao Luxemburgo. E vamos ver o que é que conseguimos fazer nesta corrida. E bem, nesta primeira etapa não acondicionada, portanto, aproveito para mostrar finalmente a nova camisola de campeão nacional de António Morgado. Como podemos ver aqui, as suas novas cores. Um equipamento bastante diferente do que é normal aqui da Agans. E portanto, aqui também muito sutil as cores de Portugal. Não sei o que dizer, mas eu acho que é diferente e gosto bastante do equipamento. Passando já para a segunda etapa, para a última subida aqui nos últimos quilómetros. António Morgado ali não se estava a sentir muito bem, mas mesmo assim eu que ia seguir um ataque, um contra-ataque, muito bem aqui António Morgado, consegue manter-se bem posicionado. E eu ao seguir este ataque, e depois acaba por atacar um pouco, sigo junto deste companheiro de fuga, por assim dizer, nesses últimos quilómetros. E portanto, vamos os dois trabalhar para manter esta vantagem de poucos segundos, mas que é essencial, pois isto é a tixer até à meta. E portanto, conseguimos manter a vantagem nos últimos quilómetros. Eu apenas sigo na roda do holandês, que aqui está, e depois no último quilómetro foi só sprintar. E António Morgado vai vencer a etapa número 2 da volta à Bulgária, com grande categoria e com vantagem suficiente para assumirmos a vidrança da prova. Passando depois para a etapa número 3, onde também era bastante complicada, podemos ver então aqui já na última subida, temos um comboio para António Morgado, que se estava a sentir um pouco melhor, mas temos na frente Nikolaj Vinokurova, que é o casaco a ter uma pequena vantagem, até com a subida anterior, ou no início desta subida, e eu aqui a todo o gás, a tentar a recuperar a terrena, e lá está a apanhar o homem que estava escapado. E como podemos ver, eu aqui a tentar tudo, tudo, pois o effort está a acabar a sua energia. Ele é 99 mesmo, e nós chegamos aqui mesmo atrás dele 5 segundos. Parece que estamos lá, mas a verdade é que não estamos, o jogo não nos dá, estamos junto do homem da frente, e portanto, não conseguimos apanhá-lo. Esta era o topo da última subida, e agora é a descer para a meta, e claro, agora, já não havia nada a fazer, por mais que eu tentasse, aqui Gonçalo Tavares já a sprintar, pois falta pouco mais de um quilómetro, mas já não ia dar em nada, e portanto, aqui, a perder uma grande hipótese, a jogada não ser a melhor, pois tinha mais que energia para ter atacado na subida anterior, mas não o fiz, e portanto, Vinokurova vai vencer, António Morgado faz segundo, e Gonçalo Tavares a fazer terceiro. E por momentos aqui, então, esta vitória de Vinokurova, vou pôr aqui um pouco em xeque a nossa negociação geral, e ele está aqui a muito poucos segundos na segunda posição, portanto, tínhamos de ter atenção para as próximas etapas. Etapa número 4, estamos então aqui na subida final, primeira categoria, mais uma subida final, de seguida de uma descida, portanto, aqui era a mesma coisa que na etapa número 2, e portanto, eu aqui já me estava também a sentir melhor fisicamente, e António Morgado, eu sabia que era dos melhores aqui presentes, portanto, eu tentei nos últimos 2 km aqui, e desferi um ataque para ganhar uma vantagem suficiente sobre o pelotão para depois na descida controvar, e era isso que estava a tentar fazer, apenas um homem seguiu o meu ataque, aqui um colombiano López, e aqui depois eu faço o erro de pedir bidões de água, e o pelotão acaba por me apanhar, portanto, este ataque não deu em nada, López acaba por contra-atacar, eu sigo a roda dele, embora, isto não é Miguel Marra López, atenção, e aqui ficamos os dois na frente, mesmo no topo, portanto, acabamos o topo na frente, alguns segundos de vantagem, e eu pensava que ia fazer o mesmo que nem está por número 2, que íamos conseguir então agora, manter esta vantagem, mas a verdade é que isso não aconteceu, e depois até chega o momento da descida, que Raffert e o nosso colega, ataca, e eu aqui, claro, não faço nada, fico apenas na roda de López, pois López está a perseguir, e eu, claro, não vou contra-atacar o meu colega da equipa, e depois deste ataque, acabou por não dar em nada, estamos já nos últimos quilómetros, e eu aqui, a ser esperto, sabia que isto era a descer, coloca 99 e sprint, antes, ainda antes do último quilómetro, e ganho, a vantagem suficiente aqui inicial, para me aguentar na frente, e vencer mais uma etapa, muito bem António Morgado aqui, a inteligência a ser jogada ao mais alto nível, ataquei, no momento certo, cedo, antes do último quilómetro, e conseguimos mais uma vitória de etapas. Passamos para a etapa número 5, onde aqui, a fuga a vencer, foi uma etapa plana, não acondicionada, e aqui a fuga, podemos ver ali, Nikolaj Vinokrov, mas a verdade é que Vinokrov, ficou para trás, na etapa anterior, que já não era um perigo, para a consigação geral, e eu aqui temi um pouco, que os homens da frente, pudessem, casa a almoça, na consigação geral, mas a verdade é que, isso não aconteceu, portanto, aqui estamos completamente tranquilos, na primeira posição, com 27 segundos de vantagem. E vamos para a última etapa, onde, no final, não aconteceu nada, a não ser, claro, um homem está escapado, com mais de 4 minutos, que venceu a etapa, aqui, o húngaro, Dina, a vencer, e nós, claro, António Morgado, mesmo não estando um dia bom, a conseguir passar esta subida, que tivemos na etapa, e agora, eu estava então, a fazer aqui um comboio, para um segundo lugar, e o comboio mal, ou bem feito, não sei, mas a verdade é que, conseguimos então aqui, bons resultados, Raffert, e vai fazer segundo, Morgado terceiro, e Herzog ainda faz quarto lugar, portanto, não vencemos a etapa, mas fizemos um ótimo sprint, um ótimo resultado, para acabar, esta volta à Bulgária, que diga-se verdade, foi uma volta em peras, para nós, portanto, António Morgado, a dominar por completo, esta corrida, poderíamos ter vencido, mais uma etapa, mas vencemos apenas duas, vencemos também, a classificação geral, claro está, e depois também, a camisola da montanha, não entramos nessa luta, mas sem querer, fazemos segundo lugar também, o que é ótimo, e depois, nos pontos também, embora aqui, surpreendentemente, nos pontos, não havia muitos pontos, aqui à mistura, não sei por que razão, mas vencendo esta classificação também, e depois, claro, nos jovens, também levamos essa camisola da creche, portanto, três camisolas, duas vitórias da etapa, foi uma volta à Bulgária, totalmente bem conseguida, da nossa parte. E chegou então agora, a volta ao Luxemburgo, e nós acabámos de iniciar um pico, de forma também, portanto, para esta corrida, como tínhamos previsto, no início da temporada, portanto, vamos estar na melhor forma possível, vamos ver aqui então, como é que vão ser estas etapas, nesta corrida no Luxemburgo, cinco etapas, maior parte delas planas, começamos com um prólogo de cinco quilómetros, etapa dois, para sprinters, mas é sempre aqui, um constante sobe e desce, etapa três, média montanha, onde poderá haver alguns ataques, algumas surpresas, na parte final, etapa quatro, a mesma coisa, onde podemos ver aqui então, uma primeira categoria, bastante curta no fim, mas aqui não sei se vai haver diferenças, e depois a etapa cinco, então mais uma etapa plana, não há grandes dificuldades, mas então aqui, as de média montanha, vamos ver se conseguimos alguma surpresa, tal como aconteceu, na corrida anterior, na volta ao vulgar, algum ataque, no final de alguma etapa, onde podemos ganhar alguns segundos, vamos ver se isso é possível, nós estamos num ótimo pico de forma, vamos para o prólogo, e vamos ver então, como é que vai correr. E os resultados desta etapa então, se é por causa vencer a etapa, António Morgado termina em sétimo lugar, a nove segundos, onde tínhamos o objetivo do treinador, fazer o top 10, portanto também cumprimos isso, e não foi um mau prólogo, aqui nove segundos de desvantagem, não foi nada mau. Passando para a etapa número dois, uma etapa plana, não aconteceu nada demais, portanto, eu estou aqui na frente do pelotão, a tentar sprintar apenas porque sim, sabendo que eu não tenho grande sprint, portanto, também lá está, não era líder, nem nada parecido, Casper Andersen era o nosso sprinter, mas, como podemos ver, muito para trás, António Morgado bem tenta lutar, mas a verdade é que não conseguimos, ficamos sinergia, e vai ser aqui um Itabiano Tiza, que vai vencer à frente do Homem da Leopardo. Passamos agora para a etapa número 13, e aqui em cima era uma etapa de média montanha, e eu claro, tinha de fazer algo, estava num dia mais 13, portanto, eu ataque na última subida que tínhamos, e tentei criar aqui uma pequena diferença no pelotão, passo na frente desta classificação da montanha, embora, não era o meu objetivo esse, e portanto, ganhamos uma pequena vantagem, a verdade é que esta vantagem não deu em nada. E eu aqui, mais uma vez, então no fim, sabia que isto era a descer, como podemos ver, estamos a sprintar bem antes do último quilômetro, mas a verdade é que, lá está mais uma vez, a inteligência a jogar a meu favor, não vamos vencer a etapa, é verdade, mas vamos acabar num segundo lugar, que é um ótimo resultado, dá-nos segundo de bonificação, Chris Hamilton vence a etapa, sim senhor, mas aqui ganhamos segundos de bonificação, que é ótimo, pois estávamos a 9 segundos, agora estamos apenas a 3, em terceiro lugar, portanto aqui, o sonho do primeiro lugar, continua bem aceso. E com tantos bons resultados, claro está, então finalmente subimos para nível 7, aqui não temos evolução de atributos, mas temos um ponto de competência, e esse ponto de competência, foi gasto no pico de forma, agora vamos ter mais dias de pico de forma, que é ótimo de se ver, como é óbvio. Etapa número 4, aqui mais uma etapa assim, bastante acidentada, mas ainda não aconteceu em nada, temos um sprint final, e portanto estou a tentar fazer um comboio, estou a sacrificar-me, para Caspar Anderson, que é o nosso sprinter, e é melhor que nós, verdade seja dita, e portanto aqui, como podemos ver, infelizmente eu já saíro com António Morgado, a 2 km do fim, portanto é muito cedo, eu sei disso, António Morgado sai a sprintar, ainda antes do último quilombo, lá está o comboio, não foi nada bem feito, Caspar Anderson quando sai aqui, já está a sinergia, portanto não vamos fazer nada de jeito, nesta 4ª etapa, e a vitória vai para Christopher Laporte, que também, lá está aqui o homem da Jumba, conseguiu muito bem esta vitória. E vamos para o último etapa, onde claro, eu aqui não tinha grande esperança, para fazer algo na classificação geral, tenho um comboio, pois isto era uma etapa plana, e mais uma vez, um comboio para Caspar Anderson, eu estudei esta final do percurso, sabia que tinha curvas, e portanto temos Gonçalo Tavares, na frente da corrida, e aqui, não sei se repararam, mas Caspar Anderson, deixa de seguir a minha roda, não sei por razão, eu só agora é que me apercebo disso, Gonçalo Tavares a lançar o seu sprint, para António Morgado, que está na posição perfeita, António Morgado no último quilombo, sai ao sprint, temos contra o Christoph Laporte, que vai vencer a etapa, Morgado vai fazer o segundo, por incrível que pareça, e aqui, tudo muda, eu aqui começo a realizar, que ganho segundos de bonificação, eu vou verificar quantos segundos, ganho é que 6 segundos, Laporte ganhou 10, eu depois começo a fazer contas, pois nós estávamos a 3 segundos, Laporte estava a 6 segundos, como é que isto iria ser no final, tínhamos para a pela classificação geral final, mas a verdade é que, por um segundo apenas, não vencemos esta volta ao Luxemburgo, muito perto, até ao último segundo, desta corrida, que grande corrida no fim, fazemos apenas segundo, é verdade, não, sinceramente, eu não estou nada descontente, foi, foi o resultado teve de ser, foi uma corrida, muito bem conseguida, por parte de António Morgado, mais uma vez, melhor trepador, nós estávamos na luta, aqui não interessa, claro está, nos pontos, claro, somos batidos por Christoph Laporte, por poucos segundos, e depois nos jovens, levamos esta camisola, portanto, pelo menos, uma camisola aqui, nesta volta ao Luxemburgo. Bem, e assim termina então, mais um episódio de António Morgado, neste caso, termina a primeira temporada, portanto, aqui, no final, foi esta, esta primeira temporada, sinceramente, uma temporada muito bem conseguida, portanto, primeiro, vamos aqui olhar para as características, podemos ver no ecrã, vou colocar a imagem, do início da temporada, um grande aumento aqui, de montanha, contra Roger, claro, está, a dar aquele foco, nas provas por etapas, que é esse o grande foco, tentava em ser uma, grande volta com António Morgado, e portanto, são estas as características, que evoluímos, ao longo desta temporada. e bem, no que toca a resultados, lá está, daí eu ter dito, foi uma grande temporada, campeonatos nacionais, vencemos, segundo lugar, numa clássica, Flash Chardonnay, depois de uma corrida por etapas, classificação pro, Tour of Lux, Luxemburgo, volta ao Luxemburgo, que acabámos de ver, claro, está, então, fizemos, dois segundos lugares, segundo lugar, na clássica geral, tinha a camisola, de melhor jovem, e depois, corrida por etapas, classificação ponto 1, e ponto 2, tivemos aqui, então, de destacar, claro, muitas camisolas, grande prémio, Torres Vedras, vencemos, classificação geral, volta ao lugar, acabámos de ver, dominámos, Tour of Malopolska, vencendo a classificação geral, Tour of the Diva, segundo lugar geral, e conseguimos o melhor jovem, e depois Walmart Joe Martin Stage Race, levámos a camisola, de melhor trupador, foi a única, de melhor trupador, que levámos, se não me engano, portanto, lá está, algo também, de interessante de destacar, foi a nossa, talvez, uma das primeiras, camisolas distintivas, e portanto, foram esses os nossos lutados, que grandes lutados, que grande temporada, por parte de António Morgado, também, rapidamente, então, vamos aqui olhar, para o resto da temporada, e o que é que se passou, à nossa volta, aqui nos melhores momentos, então, temos, as grandes voltas, está Adel Pogacar, a mudar, a sua planificação, foi à volta, a Itávia, e foi à volta, venceu as duas, na volta, dominou, venceu todas as classificações, incrível, e na volta à França, claro, não estava Pogacar, e Roglic foi o mais forte, com aqui, também, de sabientar, Mathieu Van der Poel, a vencer, a camisola de melhor trupador, bastante interessante, ver este facto, Saltando, para depois, as voltas, de uma semana, do World Tour, pausam, se quiserem, para ver, aqui, os vencedores, os campeonatos do mundo e da Europa, como sabemos, os do mundo, que nós vimos, garantou, mas surpreendentemente, Pogacar, o novo campeão do mundo em linha, e depois da Europa, Grundweger, é o novo campeão da Europa, e Filippo Garner, é o campeão de contra-revoz, do Europeu, campeonatos nacionais, também, podem pausar, para ver, se quiserem, e depois, nos monumentos aqui, vou devanar-te a dominar, dois deles, mas João Maida, a vencer um dos monumentos, portanto, um marco histórico, para Portugal, João Maida, a vencer a Lies, Bacan Lies, será que conseguimos, seguir as pesadas de português, e fazer o mesmo, com António Morgado, e também, aqui, de reparar, que, a Agens Berman Akson, vai ser uma equipa, continental, para a próxima temporada, portanto, nós somos aqui, a última da lista, mas a verdade, é que vamos subir de escalão, o que é ótimo de se ver, a partida, acredito eu, que isto será assim, portanto, vamos continuar na nossa equipa, e vamos subir de escalão, que é exatamente isso, que nós queremos, que é ótimo de se ver, e aqui, rapidamente, a classe cassão individual, e por equipas, da temporada de ciclismo, por assim dizer, onde na classe cassão continental, António Morgado, acaba na vigésima terceira posição, não é dos melhores, mas também, para a primeira temporada, não é nada mal, na minha opinião, World Ranking, aqui, nós não entramos, depois, vitórias, temos vitórias, portanto, 15º lugar, com 10 vitórias, um excelente resultado, quase está, portanto, muitas vitórias, para António Morgado, e aqui em equipas, a nossa equipa, onde aparece, muito baixo na tabela, é verdade, mas também, não é esse aqui, que nós andamos à procura, nós sim, preocupamos, é com o nosso ciclista, António Morgado, e portanto, vai terminar aqui, este episódio, não se esqueça, de deixar um grande gosto, subscrever, para não perder um vídeo, no canal, vejo no próximo vídeo, no início da nova temporada, fiquem bem, até à próxima.